34 horas ininterruptas. A cidade de São Paulo promove neste fim de semana a virada da vacina Sampa, uma ação para imunizar contra o novo coronavírus jovens entre 18 e 21 anos de idade. Segundo a Agência Brasil, são esperadas 600 mil pessoas nos dois dias. A virada da vacina começou neste sábado com a aplicação da primeira dose para os jovens de 20 e 21 anos de idade. A partir das 7 da noite até 5 da tarde de domingo, a imunização estará aberta para o público de 18 e 19 anos. O objetivo é incentivar essa faixa etária a se vacinar, para encerrar o calendário de primeira dose para os adultos da maior cidade do país. É um grande passo, a gente esperou um ano e meio por isso, um ano e meio de muito sufoco, muita tristeza. Mas agora aparece uma pequena luzinha no fim do dia. Bom, até principalmente como está hoje em dia, os jovens estão acabando se expondo mais, saindo mais. Com certeza eles estão transmitindo mais também. Então é importante que todo mundo se vacine, principalmente agora que eles estão se expondo mais, para que pare a contaminação de vez e a gente possa acabar com essa doença. Durante este final de semana, também haverá aplicação da segunda dose. A repescagem vai ser retomada a partir de segunda-feira. Vem prosseguida, Morric!